Partir Entender o ser por dentro em outros versos Metades de vazios não se completam Tal como a luz mortal, brilhando sem final Eu quero, sim, eu quero mais Na anti-ilusão está meu coração E eu juro nunca ser normal Mentir Aquele olhar que tanto resisti Assim A dor anestesia a solução Entender o ser em outros sem complexos Metades que celebram os mistérios Tal como a luz mortal, brilhando sem final Eu quero, sim, eu quero mais Na anti-ilusão está meu coração E eu juro nunca ser normal Tal como a luz imortal Olha pra luz 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 Eu quero mais, não tinha noção, está meu coração E eu juro sempre ser tal, com a luz imortal, lendo sempre mal Eu quero sim, eu quero mais, não tinha noção, está meu coração E eu juro nunca ser normal Eu quero mais, não tinha noção